Os países bálticos assinalam os 35 anos das deportações em massa soviéticas. Na Letónia, 42 mil pessoas, entre elas recém-nascidas e crianças, foram deportadas para a Sibéria e para outros locais remotos na Rússia em apenas um dia, em 1949. Eu soube a mamma e tieta, e eles vivem. Eu veni lá, meu irmão foi dois anos mais velho. Eu tive dois meses na Rússia na Rússia. Eu, porém, não acredito, porque eu estava meio outro ano passado, que eu morava na casa. Hoje nós também dizemos muito bem, tanto para você, tanto para você, tanto para o mundo, O ato mais agressivo contra os tunianos pela União Soviética foi, segundo o país, a onda de deportações de quatro dias em que 20.700 pessoas foram presas e colocadas em vagões de gado com destino à Sibéria. Quase 80% destas pessoas eram mulheres e crianças. Milhares de pessoas foram enviadas para esses campos, tendo cerca de 3 mil prisioneiros acabados por morrer na Sibéria.